Deixaram chegar perto do dono dele, que estava caído no chão, um sem-teto. O pitbull avançou em um dos policiais e foi baleado para desespero de quem assistia a cena. O cachorro acabou sobrevivendo, mas está em condições críticas. O dono é usuário de drogas e foi preso. O dono é usuário de drogas e foi preso.